Vocês tão vendo esse ejetor atrás de mim? Sim! Pra começar essa série, vamos pras regras. A partir de agora, a gente não pode se bater durante 24 horas. E logo depois que passar essas 24 horas, assim que ficar de noite, a gente já pode lutar. Mas o que me impede de bater em alguém de dia? É, nada. As farms de XP são proibidas no mundo normal e no Nether. Só pode construir elas no The End. Inclusive, no The End é anárquico. Não vale a regra do PVP. Ah, o que que você tá lendo pra cima? É porque eu tô lendo as minhas falas. E esse ejetor aqui, serve pra quê? Pode apertar esse botão? Que ejetor o quê? Começou a Creative Squad 3! Capítulo 1. Fuja dos Wardens. Atualmente, um dos melhores lugares pra gente conseguir os primeiros recursos do Minecraft são os biomas de montanha. Tem muito ferro e carvão aqui. E esmeralda também. Mas por melhor que seja, a gente coletar ferro e carvão, não dá pra desviar muito do objetivo principal, que é aproveitar as 24 horas sem luta pra ficar forte e enfrentar os outros participantes bem equipado depois que se passarem essas horas. Então eu já quis cavar logo pras camadas mais profundas do Minecraft pra tentar encontrar uma cidade anciã. Uou, eu tinha esquecido quanto tempo demorava pra cavar até lá. Porque o melhor jeito de ficar forte e rápido na 1.19 é explorando os baús dessa estrutura aqui. Eu já tô vendo dois. O único problema é que também é o jeito mais perigoso. Se eu alertar algum desses sumonadores aqui mais de 3 vezes, vai spawnar um Warden pra nos matar. Eu já preparei a rota de fuga aqui pra caso aconteça alguma emergência e eu posso correr pra superfície. Exatamente 8 minutos e 27 segundos depois. Cadê esse Warden? Eu não consigo enxergar ele. Ele tá aqui! Tá na hora de usar a rota de fuga! Mas pra evitar eles de spawnarem, a gente pode usar a tática máxima de nerfar todos os sensores colocando lã em volta. E assim poder pegar em paz todos os baús. Tá? Remendo! Finalmente uma coisa boa! Uma das coisas mais legais também que dá pra conseguir aqui são essas cabeças de esqueleto. Tem mais outra aqui. Que calça é essa? Eita! Ah não! Spawn um Warden! Eu esqueci de algum sensor. Eu não sei se ele tá vindo do lado de cá ou do lado de lá! Ele tá ali! Que susto que eu tomei agora! Ele parece que tá vindo na minha direção. Olha o meu plano de mestre pra despistar ele. Eu vou tacar um pote de experiência ali. Ele ouviu! Isso! Agora ele vai ficar distraído. Enquanto isso eu posso dar o fora o mais rápido possível. Sem fazer nenhum barulho! Consegui despistar ele. Mais uma calça. Mais um passo furtivo. Uou! Passos furtivos 2 e passos furtivos 3. E foram muitos baús ruins até eu finalmente conseguir os que valiam a pena. Finalmente uma maçã dourada encantada! Outra! Nossa! Eu não vou mais brincar com a sorte. Eu vou dar o fora daqui. O quanto antes? Já tem dois Wardens me seguindo! Quem diria que em play no início de série eu já teria a melhor calça que dá pra se ter no jogo. E quatro maçãs douradas encantadas. E eu já vou tirar proveito dessa minha vantagem. Mas antes eu preciso esconder os meus itens. Como eu ainda não tenho base no servidor. Eu vou deixar os meus baús aqui. Porque são muitos itens pra andar junto comigo. E tomara que ninguém cave esses tufos. Capítulo 2. A bandeira. Teve uma regra da série que eu ainda não contei pra vocês. Vocês tem a bandeira de vocês aí? Sim. Sim. A gente tem que proteger essa bandeira a todo o custo. Porque sem ela a gente não pode usar armadura de netherite. Ah, mas então o que a gente pode usar? Qualquer armadura. Até diamante. Mas não netherite. Eu acabei de encontrar um participante. O mendraque. Mas só se passaram três horas. Então a gente ainda não pode atacar ele. E ao que parece ele tem uma base inteira montada com todos os itens do survival. Ele só não pode me ver. Não, 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 não. Eu quero ver se ele tem algum item que eu possa usar pra customizar o meu banner. Porque pra fazer a minha bandeira, que vai ser um bigode. Eu preciso do padrão de cabeça de creeper. Que é muito difícil de conseguir. Inclusive ele tá com a bandeira dele ali. Vamos aproveitar que ele tá de costas. Ele deve tá guardando as coisas dele exatamente nesse baú aqui. Ele tem... Tônigon. Oi, tudo bem? Oi, mendraque. Tudo certo? Tudo bem no meu baú aí? É, você é a segunda pessoa que vem aqui pegar meus itens do meu baú, viu? Eu achei muito bonito esse padrão que você tem aqui de banner. É, você gostou? Eu também tenho mais outros dois aqui, ó. Esse de flor aqui é meio furado. Qual que você tem aí? Ah, que eu tenho aqui é de creeper e é de esqueleto. Mas... Pode devolver aí pra mim, por favor, meu paterno? Eu devolvo, eu devolvo. Como se fosse um ponto de boa paz. Você seria um bom ser humano e emprestaria o padrão de creeper? Olha, emprestar acho que é uma palavra muito... Eita, essa maçãzinha dourada que eu potei aí, hein? É pra mostrar os meus poderes. Ah, interessante. Ó, gostei, gostei, a gente pode negociar. Como é que você conseguiu isso aí? Eu explorei uma cidade anciã inteira. Então você já tem bloco de Skook, já tem Skooksense, já tem tudo? Eu tenho. Ó, a gente pode negociar então, hein? Eu te empresto pra terça. Aham, aham. Fica aí que eu vou buscar. Beleza, beleza. Mas não sai daí. Ó, vou ficar paradinho. Parado. Ele tá parado mesmo? Ele tá parado. Eu tenho que me certificar de que ele não vai me seguir até os meus baús. Porque eu ainda não sei em quem confiar ou não. Eu não tô sendo seguido. Eu acho que não. Só pra ter certeza eu vou esperar um pouquinho. A barra tá limpa. Deixa eu ver o que eu tenho de Skook pro Mandrake. Catalizador, Skook e sensor. É um negócio que vale muito a pena. Porque o padrão de crânio de Creeper é muito mais difícil de conseguir do que os crânios de esqueleto. Pra conseguir ele a gente precisa tacar um raio em um Creeper. Depois matar ele. Eu não sei nem como o Mandrake conseguiu fazer isso tão rápido. Realmente não se moveu nenhum centímetro. Não é possível. É, eu falei que ia ficar parado. Eu fiquei paradinho, velho. Nem precisava disso. É esse bloquinho mesmo que eu queria, hein. Esse, eu vou te dar até de brinde aqui, ó. Sensores também e catalizador. Você precisa só de qual estandar, gente? Qual dos três? O de cabeça de Creeper. Tá aqui na sua mão, velho. Faça bom proveito isso aí, viu? Primeiro negócio fechado com o Mandrake. Olha só que surpresa. Pra uma série que a gente começou em pé de guerra. Ainda há esperança. E tendo esse padrão, agora eu finalmente posso customizar minha bandeira. Pra começar, eu vou tentar despistar os meus amigos da seguinte maneira. Todos eles viram que a minha bandeira era roxa. Então agora a minha bandeira não vai mais ser roxa e sim cinza. Ficou igualzinho ao bigode da minha skin. Capítulo 3. O roubo da bandeira. Eu vejo um participante no horizonte. Sai da frente, ovelha. E é o Chip. Ele foi pegar madeira e tem uma crafting table ali com um buraco. Eu vou aproveitar que ele não tá olhando pra descer rápido. Aqui ele já não consegue me ver. Eu quero ver se embaixo daquela crafting table ele tem uma base. Ele ainda tá pegando madeira. Sim, só que ele tá olhando pro lado de cá. Ele tá olhando pra crafting table. É agora. Corre. Eu tô em campo totalmente aberto. Uh! E o que que ele tem aqui? Ele tá construindo uma casa embaixo de uma cama. Tem mais coisa embaixo desse barco aqui, não tem? Tem. Mas ele não colocou nada nos baús. Pera, eu vou usar algumas das pedras que ele assou aqui pra eu poder fazer um buraco na parede. Ele ainda tá ali pegando madeira. Eu tenho que ser muito rápido no que eu vou fazer agora. Se ele não colocou nenhum item dentro do baú dele, significa que ele ainda vai colocar. E eu quero ver se eu consigo roubar a bandeira do chip assim. Há muito tempo atrás na primeira série ele fez isso comigo. De todas as coisas do baú do turno, deixa eu sair daqui. Eu tô vendo que ele tá voltando. Eu preciso tapar isso daqui. Ufa, ele passou pro outro lado. Então eu ainda tenho tempo. É só eu colocar o baú, colocar o funil aqui embaixo. E só pra não acontecer de ele colocar os itens e eles sumirem. Enquanto o chip olha, eu preciso trocar esses baús aqui por baús armadilha. Aí agora sim, ele vai colocar os itens aqui e quando ele tirar o olho, os itens somem. Ele tá bem longe. Tomara que ele não tenha me visto. O chip tá voltando pra casa dele e tá tudo tapado. Será que ele vai colocar algum item no baú? Ele tá dormindo, ele tá dormindo. Ele abriu o baú. Já fechou, mas eu ainda não posso olhar porque ele tá aqui. E ele vai ouvir eu abrindo o baú. Parece que tá trocando os blocos da casa dele. Não, não, eu fiz a escada. Meu Deus. Ele quebrou o bloco do meu lado. E ele não percebeu que tem uma escada aqui por fora. Isso tá ficando muito perigoso. Eu não posso nem me mover aqui. Eu vou ficar paradinho só esperando. Ele já tá quase terminando a parede. Interessante. Ó, ele tá indo embora. Ele largou um monte de coisa no baú, mas ele não deixou a bandeira. Eu não posso entregar o golpe tão fácil assim por algumas madeirinhas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma alavanca aqui. Sempre que ela estiver apertada, os itens que vão ser colocados no baú não vão descer. Porque o funil vai estar bloqueado. Então agora tá tudo no lugar de volta. Quando ele voltar pra casa dele, se ele abrir o baú, os itens dele ainda vão estar aqui. Mas isso tá ficando muito perigoso. E eu tô com a minha bandeira no meu inventário. Então eu acho melhor eu esconder ela já. O ship parece estar naquela caverna ali. Eu vou tapar a entrada do meu túnel com as cobblestones. É menos suspeito do que deixar as terras marcadas. E corre o mais rápido possível antes que ele olhe. O único problema é que o ship tava num lugar cercado por montanhas. O que me obrigou a subir uma delas. E foi aí que ele me avistou de longe. Mas eu não fazia ideia de que ele podia estar me seguindo. Aqui parece ser um bom lugar, bem distante. Vou colocar minha bandeira enterrada num baú aqui. Só provisoriamente, duvido que alguém encontre. Não parece ter ninguém me observando, né? Nenhum sinal de ninguém no horizonte pra lá também. Eu vou ficar paranoico. E lá tava o ship me observando de longe. E agora eu preciso me certificar de que o ship não tá na casa dele. Ele tá pegando mais madeira. Eu não tô vendo ele em lugar nenhum. Mas ele não parece estar na casa dele também. Óbvio que eu não ia encontrar ele ali. Ele provavelmente tava roubando a minha bandeira nesse exato momento. Mas eu ainda não fazia a menor ideia. Eu tô bem próximo da cama. Não tá dando pra ver o nome dele. Então ele não tá aqui. É a minha chance. Então deixa eu entrar em posição. E ele ainda não voltou pra casa dele. Porque o baú continua igual. Eu tô usando um mod de câmera muito roubado. Que me deixa enxergar através da parede. Então eu tô vendo o ship voltando pra casa agora. Mas todos os participantes da série usam ele. Então o ship pode tá me enxergando nesse exato momento. Eu tenho que torcer pra que não. Inclusive ele tá mexendo no baú agora. Ele tá dropando e tem no chão. E isso pode significar que o inventário dele tá cheio. É a minha chance. Tomara que ele coloque a bandeira dentro do baú. Ele deve ter voltado a reformar a casa dele. Quê? Eu vi um pistão. Ah, eu acho que ele tá fazendo uma passagem secreta pra dentro da casa dele. Eu vou ter que esperar até o ship ir embora. Porque senão ele vai escutar eu abrindo o baú aqui embaixo. Ele tá indo lá pra floresta. Calma. Não. Melhor ainda. Ele foi pra caverna. Eu consigo enxergar ele entrando lá fundo na caverna. Então tá na hora. É só eu liberar a alavanca. Vai começar a cair os itens aqui. As pedras, beleza. As pedras eu já sabia que estavam no funil. Esse é o melhor sistema de todos. Eu não preciso aparecer dentro da casa dele. Os itens aos poucos tão caindo aqui dentro do baú. Enquanto isso o ship tá lá na caverna. Não, ele não tá mais na caverna. Onde é que ele tá? Eu não tinha visto ele tá voltando pra casa dele. Agora é tarde demais pra eu desativar o sistema de headstone. Tomara que ele não abra o baú. Ele ainda tá ajeitando a passagem secreta. Ufa, ainda bem que eu não subia ali. E se eu tivesse ido roubar o baú dele, provavelmente ele teria me visto agora mesmo. E o ship já foi. Tá na hora de ver os itens. Eu não acredito. Ele colocou realmente a bandeira dele no baú. O estandarticiano do ship. E mais algumas outras coisas. Mas o mais importante é o estandarticiano dele. Que agora é meu. Mas na hora que eu fui voltar no meu esconderijo da bandeira, eu me deparei com... Por que que a terra ainda tá mexida? Pera, não é o que eu tô pensando, né? Eu não acredito. A minha bandeira foi roubada também. Mas enquanto isso... Não sei se tem mais headstone. Mano, que isso? Ah, não. Olha a headstone aqui. Meus itens aqui. Não, 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 não. Que isso, velho? Cadê? Minha bandeira não tá mais aqui. E agora? Ship. Cadê você? Cadê você? Olha pra trás. Vem aqui. Tu tá vendo o que tem na minha mão? Você tá vendo o que tem na minha mão? Ah, eu não acredito. Tônico, eu tô com essa bandeira e você tá com a minha, mano. Que situação, hein? Você poderia tentar me bater, já que você tá 10 vezes mais forte do que eu. Só que a gente tá 24 horas sem PVP no servidor. E só se passaram 6 horas. Então a gente não pode se bater. Tônico, Antônico. E aí? Você pretende fazer o que, então? Eu te dou a minha e você me dá a sua? Pera, você me seguiu até o esconderijo e roubou minha bandeira? Sim. Agora eu quero saber. Em que momento que você fez um funil embaixo da minha baú? Quando você fez um sistema inteiro, velho? Eu acho que nós estamos quentes, então. Então você dropa e eu dropo? Eu acho que melhor do que isso, Ship. Eu tava prestes a fazer o acordo que ia mudar completamente a história dessa série. A partir de agora, a gente pode esconder as nossas bandeiras junto, num lugar onde ninguém vai adivinhar. Isso só me beneficia no sentido de me fazer refletir, porque eu já tava pensando nisso mesmo. Que eu esconder minha bandeira na minha própria casa é muito óbvio. E não tem nenhuma desvantagem, Ship. Porque você pode confiar totalmente em mim, porque a minha bandeira vai tá junto. Como eu sei que se eu não estiver deslogado no servidor, você vai pegar as duas e sair correndo. E você quer que eu confie logo em você, de primeira vez. Eu tô confiando em ti. Então eu vou pensar, se o seu esconderijo que você me mostrar pra gente guardar nossas duas bandeiras for bom, eu aceito. Você vai gostar, Ship. Contemplem o melhor esconderijo de todos, o templo do deserto. Só pra começar, Ship, esse templo de deserto já é mil blocos de distância de onde a gente tava. Caraca, a gente tá muito longe, velho. E você sabe que aqui gera baús naturalmente, certo? Sim. Então, seria muito suspeito encontrar um baú aleatório no mapa, ou em qualquer lugar, escondido, enterrado, que foi o meu caso, ou dentro da tua casa. E eu não sei onde todo mundo vai esconder as suas bandeiras. Mas o melhor lugar é esconder em um próprio baú do Minecraft. Mas mesmo assim, se a gente chegou, alguém pode chegar. E se alguém vier aqui? Mas alguém só vasculharia uma pirâmide que ainda não foi explorada, que é o caso dessa, que tem coisa aqui nos baús, certo? Uhum. Mas ninguém exploraria o tempo que já foi explodido, certo? Amigo, você fez eu gostar do pistão. Se o tempo estiver assim, ninguém vai querer nem descer. Ainda mais se a gente deixar tudo aberto aqui. Aí, se alguém olhar pra baixo, vai ver tudo explodido, certo? Sim. Mas jamais alguém perderia tempo explorando um tempo que já tá explodido. E aqueles baús ali, não dá pra notar, né? Quando eu vejo uma coisa do tipo, eu nem desço. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Então, é só a gente colocar as bandeiras nesse baú aqui. Você botou a minha, aí eu botei a tua. Eu acho que aqui a gente tá selando um pacto de sangue pro resto da série. Meu Deus, velho. As bandeiras escondidas num templo de deserto explodido. Assim tá bom? Olha pra baixo, tá convincente. Tem que ser melhor do que isso, Tônico. Quem desceu teve que subir. É verdade. Muito bem disfarçado. Faz até uma curva. É, tem essa, né? Verdade. Pronto. Perfeito. Tá, então agora a gente tá com as nossas duas bandeiras presas juntas. Se eu perder a minha bandeira, você perdeu a sua. E vice-versa. E se alguém roubar as duas, a gente se ajuda a recuperar. Isso, a gente vai ser obrigado a ir junto. De qualquer jeito, a gente vai querer. E tu tá pensando em morar naquela planilha ali mesmo? Eu vou ficar naquela mesma cama que você viu, velho. Só toma cuidado que daqui de longe não dá pra ver a tua cama. Então tá dando pra ver o buraco ali embaixo. Tudo bem, a minha base não é secreta. É só pra fingir que é secreta, mas ela é mais pra ser legal do que secreta. Tudo bem, já que a bandeira não tá nem escondida nela, né? Não, tudo bem. Agora não tá mais. Eu vou tentar fazer alguma coisa perto dessa montanha aqui. Tá bom. Você sabe se tem mais alguém morando por aqui? Porque na caverna perto da minha casa tem. Ah, aquelas coisas que tem ali na caverna são do Mendraque. Eu acabei de fazer uma troca com ele. Ele parece ser uma boa pessoa também. Beleza. Um cidadão de bem. Vou ter que me conciliar com ele porque eu já roubei umas redstones dele. Ah, então foi isso que você foi fazer na caverna naquela hora. Ih, você tava me vendo isso naquela hora, Tônico? Eu tava. Meu Deus. E faltando 11 horas pra começar o PVP, eu reencontrei o Mendraque na montanha. Então que esse diamante represente uma nova era no Vale da Neve. E junto com Onerbe, Feuripe e Berne, a gente montou uma aliança que iria durar até depois do contador chegar a zero. Construindo as nossas bases na montanha de neve logo atrás da gente. A gente só não sabia que os outros participantes também estavam se unindo na montanha oposta, a montanha de pedra. E a Creative Squad 3 vai se passar no mesmo mapa da Creative Squad 2 e da 1. Todos os três mapas agora são unificados em um só. Mas vocês podem ter certeza que foi quase impossível de fazer isso. E já que é tradição em todo início de série da Creative Squad, solta aí entre o DJ. E aí, G, 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 G. E aí, G, G, G. E aí, G, 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 Obrigado.